O céu acende luzes e nos faz um favor Sencidade louca, linda canção para eu falar Quero encontrar meu pai, pra minha dança começar Segura a minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu pai Ninguém gosta de solidão, mas escolhe te esperar Fiz um coração pra este dia chegar